São João é um conselho pra Macaúba, vida de maçã. O Trielé fica tocando na rua, de noite o forró continua pra gente dançar no salão. Venha pra cá, pra que ninguém me perturba, o São João é Macaúba, é o melhor da região. O Trielé fica tocando na rua, de noite o forró continua pra gente dançar no salão. O Trielé fica tocando na rua, de noite o forró continua pra gente dançar no salão. Venha pra cá, pra que ninguém me perturba, o São João é Macaúba, é o melhor da região. Venha pra cá, pra que ninguém me perturba, o São João é Macaúba, é o melhor da região. A mão moçada do Trielé, não manda a brasa nessa que é ser da boa. A mão se rebateu no, e toda a turma de Macaúba, aqui vai o Iobá. O Trielé fica tocando na rua, de noite o forró continua pra gente dançar no salão. Eu formei uma bandinha e na banda botei duas tubas, homenageei Macaúba, quero ver a banda roncar. Quero ver as mulheradas dando choque no salão, ao som do trio elétrico em homenagem a São João. Quero tá pra lá de tonto, quando a fogueira queimar, vou dar viva Macaúba, quando a banda toca. Como vai aquela gente lá de Macaúba? Como vai minha morena, com ela vou me casar. Eu formei uma bandinha e na banda botei duas tubas, homenageei Macaúba, quero ver a banda roncar. Quero ver as mulheradas dando choque no salão, ao som do trio elétrico em homenagem a São João. Quero tá pra lá de tonto, quando a fogueira queimar, vou dar viva Macaúba, quando a banda toca. O sangue almerciano vai ser Macaúba, minha gente. Já convidei o povo de Burquira, pra vir pra Macaúba, nesse São João. É um convite a todas as cidades próximas, são três dias de festa e muita animação. Já convidei o povo de Burquira, pra vir pra Macaúba, nesse São João. É um convite a todas as cidades próximas, são três dias de festa e muita animação. O trio elétrico, dia tocando na rua, de noite o forró continua pra gente lançar no salão. Vem cá pra cá, pra que ninguém me perturba, o São João é Macaúba, é o melhor da região. Vem cá pra cá, pra que ninguém me perturba, o São João é Macaúba, é o melhor da região. Já convidei o povo de Burquira, pra vir pra Macaúba, nesse São João. É um convite a todas as cidades próximas, são três dias de festa e muita animação. Já convidei o povo de Burquira, pra vir pra Macaúba, nesse São João. É um convite a todas as cidades próximas, são três dias de festa e muita animação. O dia é neto, o dia tocando na rua, de noite o forró continua pra gente lançar no salão. Vem cá pra cá, pra que ninguém me perturba, o São João é Macaúba, é o melhor da região. Vem cá pra cá, pra que ninguém me perturba, o São João é Macaúba, é o melhor da região. Vem cá pra cá, pra que ninguém me perturba, o São João é Macaúba, é o melhor da região.